Então, hoje eu vim mostrar algumas coisas da minha filha que compramos e que ganhamos. Agora ela tem seis meses. É isso, se eu estiver falando um pouquinho baixo é porque ela está dormindo bem aqui do meu lado, tá? Então, começando na mamadeira. Olha, essa daqui que ela usa, né? Acho que essa marca aqui eu acho que tem no Brasil. Esse bico aqui é anticólica. Ela tomava mais quando ela tinha cólica até os três, dois meses dela. Esse roxinho aqui, foi até 270ml, mas ela toma até agora. Aí tem um que ela acabou de mamar, tá até com leite aqui, né? Ela é assim, é da marca Kombi. Ela é assim. Ela tem o formato do bico da mamadeira. E ela também não entra o ar. Achei muito top. Mas, apesar de ter comprado essas mamadeiras, mas ela pega qualquer tipo de bico de mamadeira. A chupeta não tem como mostrar porque ela está na boquinha dela, né? Aí eu comprei mais um. Porque ela fica mordendo o bico. O dente dela coça, ela fica mordendo o bico. Aí eu já comprei de reserva, né? Pra se estragar, já tem um. Aí tem as colherzinhas. E os garfinhos. Da Hello Kitty. Esse aqui também. Esse aqui é da Hello Kitty. Esse aqui é de uma marca que a minha mãe comprou na aplicativo Wish. Aí tem mais esse negocinho aqui que você põe a papinha. Que ela congela. Ela fecha e abre assim, ó. Foi baratinho. Eu não me recordo muito o preço, mas foi baratinho. Aí, essa bolsa aqui, a gente comprou na Wish também. É mochila. Entra um monte de coisa. Um monte, um monte de coisa. Deixa eu pôr aqui na frente. Aqui é a parte de... Essa parte aqui, né? Você abre assim. Deixa eu virar. Aqui. Mochila. Você abre assim. Olha, tem uma touquinha. Tem um negócio de alimentar que eu vou mostrar pra vocês como que é. Aqui dentro tem mais as roupinhas dela. Tem duas roupinhas dela aqui. Um monte de fralda. Ah, achei a vasilhinha que tá procurando. As mamães que moram aqui no Japão. Isso é interessante, ó. Pode... Pode usar desde bebê e adulto. O Radania Sashi é bom pra pele, né? E também... Ela é uma vasilina. Tem 100 gramas. E é muito bom. É muito bom mesmo. A consistência dela... Bem boa. Eu acho que é melhor que as vasilinas que os adultos usam, né? Ela é assim atrás, ó. Ela tem uma pelinha bem seca. Ainda mais agora que tá fria com o Japão. Talquinho. Né? Essa aqui é o... O filifo aqui que ela usa, o lencinho umedecido. Mas ela usa qualquer tipo de lencinho umedecido. Ah, não tem um novinho aqui. Aí aqui tem essa parte, né? Tem outra parte aqui que fica com paninha. Essa aqui é o... O... O lencinho umedecido. Tem de reserva pra não faltar nada. Aí aqui, nessa parte aqui... Tá meio escuro, mas tudo bem, né? Essa parte aqui, eu deixo um livrinho com os documentos dela. Né? Com os documentos dela, se precisar. Deixa eu pôr aqui de volta pra... Ah, essa daqui eu ganhei da minha cunhada. Já tá ficando pequenininho pra ela já. Aí tem... Esse daqui... É um pano de amamentar que deixa... Eu acho interessante. Eu comprei na Wish também. O aplicativo. Você põe essa parte aqui no pescoço. E regula aqui. Aí aqui atrás... Ela fecha. Tem esse negócio com o pedão aqui. Aí tem um botão aqui, ó. Aí você fecha nas suas costas. Aí você amamenta. E aqui na frente... Ele é durinho. Né? Aí você tá pra olhar tipo amamentando. E olhar assim. Um bebê... Quando ele ainda fica sufocado. Aí o paninho... É fininho. É bem fininho, ó. Você... Ah. Então no verão... Não faz tão... Não fica tão calor. Ela nasceu no verão. Ela usou bastante. Cadê, mamãe? Cadê, mamãe? Gente... Mamãe me acordou, menino. Gente... Então, vou pular, pula. Vamos. Aqui. Ela é muito boa. Tem esse brinquedinho que você puxa aqui, ó. Ela faz barulhinho. Ou as covinhas dela aqui, que ela fica mordendo. Né? O brinquedinho aqui de cerveja que pula. Que você... Ah. Consegui. Que pula. Eita, caiu no meu dedo. Ela tá pegando tudo. Aí ela... Balança. Aqui tem onde fica vibrando, né? Não tem onde tá vibrando porque tá sem... Pilha. Aí esse aqui é a caixa de brinquedo dela. Tem um monte de coisa aqui dentro. Porque se você ficar tirando, vai... O vídeo vai ficar muito longo. Vou mostrar alguns brinquedinhos. Esse rosinha aqui é o colchãozinho que a minha mãe comprou. Esse aqui é o que eu ganhei da minha cunhada. É tipo um... Uma blusinha. Né? Eu tenho o patinho dela aqui. E lá embaixo tem vários tipos de brinquedo. Outro dia eu mostro essa caixa direito. Aí... Mas... Esse tapetinho, né? Tipo, eu acho que quebra a cabeça que fala. Você coloca os números. Os desenhinhos. Do Mickey. Pá, assim. Aí tem mais o pula-pula. Um pula-pula que ela tá. Ela toca a musiquinha aqui. Ó. Não quero ficar brincando. Eu pus aqui em cima pra ela enxergar mais o desenho, né? Mas ela fica pendurada assim. Ela é assim. Gira. Toda... É boa. Gostei desse brinquedinho aqui, ó. Esse... Esse... O outro brinquedinho. Aqui gira. Essa aqui é a chupeta que ela usa. Esse aqui é tipo uma chupeta que ele entorta os dentes. Aí ele abre aqui essa frente aqui. Pra você lavar. É muito bom. Ela tem esse negocinho pra segurar também a chupeta dela. Precisa lavar já. Ela come muito. Ela enfia muito na boca. Aí esse aqui é o brinquedinho favorito dela. Aqui ela ganhou da avó. Faz barulhinho. Tá? Mas esse daqui também, que a minha mãe comprou na Wish. Faz barulhinho também. Ela morde... Em vez de molhar o pezinho, ela morde a mão. A cara. Esse troço roxo aqui também, ó. Que eu acho que é a orelhinha da boneca. Esse aqui também ela ganhou da avó. Tem uma lojinha que chama Nishimatsuya. Que é o coelhinho, né? Faz barulhinho. Aí tem essa tartaruguinha aqui. Quem teve que comprar o outro. Porque ela ama esse brinquedinho pra ficar mordendo. Tartaruguinha. Aí outro saquinho também. Que é da Wish. Ela morde aqui. Fica vendo as cores. Aí tem outro também que ela... Esse aqui eu acho que tinha ela ganhando. Não me lembro. Que faz barulhinho. Ela morde bastante. Esse daqui também. Geralmente deixou tudo aqui em cima. Tava tudo no chão. Porque ela tava brincando. O que ela toma é esse daqui. Né? De zero meses até um ano. Foi o melhor leite quando ela tinha cólica. É perto do leite do peito da mãe, né? Isso tá escrito aqui. Isso aqui é as vitaminas. Isso aqui é o jeito que fez o leite em pó. Né? Aí esse aqui é vários tipos de vitamina que tem no leite. É o português. Então é isso, galera. É... E se vocês tiverem mais dúvidas onde eu comprei essas coisinhas aqui assim, ó. O preço... Eu acho que... Não lembro o preço, mas... Não foi caro. Essas coisinhas aqui no Japão não é caro. Não é caro mesmo. E é isso. Não se esquece de dar o like, comentar, compartilhar. E... Dá like, gente. Por favor. Tem muita gente que tá assistindo e não dá like. Tá? Se quiser, comentar. Porque eu gosto de responder as pessoas. Eu recebi um comentário de uma menina. Eu fiquei muito feliz. Acordei feliz. Hoje eu fiquei feliz. Muito feliz. Porque é um trabalho pra editar, né? Eu gosto de conversar com a câmera. Muito, muito com a câmera. Manu, fala tchau pra galera. Ai, que chupeta mais gostosa. Fala tchau, gente. Beijo. Mua.